E aí pessoal, certamente o vídeo dessa ferramenta aqui é o vídeo mais polêmico aqui do canal Que tem mais reclamações, mas reclamações infundadas, né? Porque o pessoal não entendeu que eu tava tentando fazer do modo que o fabricante explica pra usar Então vamos pôr fim a polêmica aqui e vamos mostrar o que o fabricante recomenda pra usar essa ferramenta aqui Essa aqui é a tesoura pra cortar tubo da MTX, né? Que ela vai até 42mm e ela funciona como uma catraca aqui, ó Pra vocês perceberem aqui tem vários dentes Então conforme eu vou apertando, ele vai acionando E isso multiplica a força e vai cortando o tubo de PVC que tiver aqui, né? Até ela desarmar E se você quiser usar é só abrir de novo Aí qual é a grande polêmica desse vídeo? No vídeo do fabricante que a gente vai ver aqui agora, ó Vou deixar por aqui até aqui do lado O fabricante posiciona o tubo aqui na morsa E ele vai apertando até cortar o tubo Até aí sem problema, vamos ver de novo Aí no meu vídeo Vamos armar a ferramenta Aí a gente posiciona o tubo aqui E só apertar Agora ele já pegou Aí vamos lá Ele dá uma pequena amassada no tubo Pelo menos nesse tubo aqui que eu tô E agora? E agora? É É, jovens O pessoal fica reclamando Ah, você tem que girar a ferramenta Tem que fazer não sei o que lá Não sei o que Tem que... Ah, ceboso Dando um monte de dica não sei o que lá Pessoal, você tem que seguir a instrução do fabricante Você tem que seguir a instrução do fabricante Tem que seguir a instrução do fabricante Se a ferramenta não tá funcionando conforme a instrução do fabricante O problema não é de quem tá utilizando O problema é da ferramenta Entenderam? Vamos deixar isso aqui bem claro Você tem que seguir sempre as instruções do fabricante Até por motivos de segurança O miserável é um gênio Se a ferramenta não tá funcionando conforme as instruções do fabricante Não fica inventando moda Não inventa Se ela não funcionou do jeito que o fabricante tá falando Não é a pessoa que tá utilizando que tá errada É a ferramenta que não tá funcionando Entenderam? Eu acho que o pessoal não conseguiu entender isso naquele vídeo Vamos demonstrar aqui pra gente ver o que eu tô falando Ó, tem aqui um tubo de PVC igual, né? Do que ele tá mostrando lá Um tubo desse marrom Vamos abrir aqui Ó, a gente coloca aqui, ó Aí o que acontece? Você aperta Ele amassa E o tubo fica Meio ruim de colocar aqui na posição Isso quando você aperta E ele não corta Acontece a mesma coisa Ele esmaga E não consegue mais cortar Mas o tubo, ele perdeu a geometria dele aqui Ele não tá mais redondinho Se eu tentar colocar ele numa conexão Ele vai... Eu vou ter bastante trabalho Mas o que o pessoal fala no vídeo? E é pra você ficar colocando e ficar fazendo isso aqui assim, ó, no vídeo No tubo Aqui eu exagerei só pra mostrar o que acontece, né? Vai você colocar e ficar girando o tubo aqui assim Aí ele sai todo fora do lugar Ele... o corte fica elíptico Fica uma porcaria Então, vamos seguir as instruções que tá na embalagem Que tiver na internet Do fabricante Não vamos ficar inventando moda Porque isso aí pode causar um acidente pra você Não tem chororo E dependendo da ferramenta vai ser um acidente bem feio Então é isso aí Vamos pôr fim nessa polêmica O talão não é tão burro quanto ele parece Ou será que não? Eu só tento seguir as instruções Mas se você não segue as instruções Aí já não é um problema do canal Beleza? Grande abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!